É São muitos humanos que andam conosco mas falam mal de nós de trás Comer jinguba embaixo da água Para desmascarar vocês não é fácil Isso é preciso Uma tumba de Jesus Quem cabura falaste muito Agento F, Army Money e os manos Otávio Vamos avançar meu Momento Lucala Quem disse que Momento Lucala não é de Viana Que não sou da estelagem e pra cantar uso marihuana Quem disse que eu não sou consciente Porque estou fora do país Eu falo mal do continente Quem disse que eu não tenho bagagem E queria a localogia pra fomentar a bandidagem Quem disse que eu me drogo E que tenho a teoria Do véia bem ou véia fogo Quem disse Momento Lucala Diga com os pais que não respeita os mais velhos E muito mais Quem disse que eu apareço no sonho E apoio o espiritismo e a prática do demônio Quem? Quem é que fala o é? Quem é? Quem é? Quem? Quem é? Quem? Quem é? Quem é? Quem é? Quem? Quem me surmette no calo não tem amigos Aqui eu ando sozinho Ninguém quer conviver comigo Quem disse que eu vigarizo mulheres Sem meio de gravidez E tiro com encaderno e fregueses Quem disse que eu não falo com colegas E que eu não sou o momento local a condomelgas Quem disse que eu não posso cantar Não tenho como lançar A minha música ninguém vai gostar Quem disse que eu sou ignorante Eu despejo as pessoas Eu sou um grande traficante Quem disse que eu não tenho perfil Repara minha volta A minha tropa é boa peril Quem disse que eu tenho bichos com niggas O momento local é my name Dasta ex my man A gente do F nesse game A gente do F nesse game Gain Fim Quem é que falou é Quem 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 é A vida é mesmo assim em sociedade, meu Há falsidade, falo-lhe só de trás Agora desta vez, é melhor falar em frente, meu Estamos decididos por hoje, não foi fácil Tumba de Jesus, Tumba de Jesus